Olá, amigos! Muito bom dia para todos vocês, para todos vocês que estão nos assistindo. Esse é o canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Meu muito obrigado vai para todos vocês que, de alguma forma, estão nos vendo agora e nos acompanhando, nos emprestando o seu ouvido e a sua atenção. Eu me sinto muito feliz e muito agradecido por todos vocês estarem aí do outro lado e prestigiar esse canal, porque as pessoas hoje têm um dia muito corrido. Então, se você tira 20 minutos, 10 minutos do seu tempo para me ouvir, é sinal de que eu estou levando algo para você. E hoje eu quero partir... Quando a gente fala partir o pão, dividir o pão, é que a gente come algumas informações que talvez vocês saibam e que, de alguma maneira, isso passou desapercebido da sua mente, passou batido na sua mente. E a gente quer fazer com que ela flore, a gente quer fazer você ter consciência, pensar. Esse é o grande objetivo do canal DRM. Apesar de eu falar de Arrocho, de Arro, de trazer a história dos Inca, dos Maias, dos Astecas, a história do Brasil, que eu ainda não contei, está contando a história toda da Bíblia para todos vocês. E até em algum momento, me perdoem, vocês que é evangélico, vocês que é espírita, e, de alguma forma, os meus ensinos têm feito você até ficar um pouco chateado, mais pensativo, católico, coisa parecida. É porque o grande intuito meu é fazer você pensar. E o que eu puder fazer para tirar vocês da religião, eu vou fazer. Porque todas as religiões, pessoal, todas as religiões, todas, absolutamente todas as religiões, não têm nada a ver com o nosso Criador. Todas. Que, Denilson? É, todas as religiões. O Criador não é religião. Bota isso na sua mente, na sua glândula pineal. O Criador, o Deus Criador de tudo, o Filho do Criador, não está encerrado dentro de qualquer grupo religioso, de qualquer ismo. Vocês estão entendendo? De qualquer ismo. Bom, pessoal, hoje, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou contar uma história para vocês, que está aí o nosso tema. Porque, veja bem, pessoal, eu sempre falei para você que tudo que nós falamos, toda mensagem, ela tem algo para nos ensinar. Toda, seja ela qual for. Por isso que a gente coloca tema na mensagem. Porque aquele tema, a gente pode falar ele, ele pode ser falado, que nem eu posso escrever, ou posso simplesmente botar uma imagem. Veja bem, pessoal, o nosso cérebro, ele capta todo o ambiente externo, ele é muito inteligente, ele é extrasensorial, o nosso cérebro. Se eu fizer assim para você, perto de você, e não fizer nada, você vai entender o quê? O que o seu cérebro vai ler? Pô, o Denilson está cansado, cara. Se você olhar para os meus olhos, está um pouco meio cansado, vocês olham para o meu olho aí, você vai dizer, pô, eu acho que ele não teve uma boa noite, um sono restaurador. Se você me ver assim, ó, caramba, o tempo todo rindo e tal, o Denilson está contente, rapaz, está feliz. Aí o teu cérebro já vai levar você a imaginar que aconteceu qualquer coisa. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Isso eu não cheguei lá no texto que eu vou ler, não. Então, quando a gente coloca uma imagem, a gente sempre associa a imagem do nosso título a alguma coisa que nós estamos falando. Pode ver, toda imagem que eu coloco é associada ao título que eu estou falando. E as pessoas inteligentes, elas já captam isso. Então, nós vamos falar um pouquinho, sabe o quê, pessoal? Eu estou com uma cola aqui, e eu enumerei de 1 a 7, sobre a programação neurolinguística, a tal da PNL. O que a PNL tem a ver comigo, Denilson? Tem muita coisa a ver com você. Pessoal, tem muita coisa a ver com você, e tem muita coisa a ver com o Lúcifer, com o Ha-Satã. Porque o Ha-Satã, ele mudou a estratégia de destruir o ser humano. O que é estratégia, pessoal? Por isso que a gente vê o Sun Tzum, sobre Maquiavel. Estratégia é quando você organiza informações, todas as informações possíveis para você efetuar um ataque, para você minar o inimigo. Quem são os inimigos dos Anjos Caídos? Nós e o Criador. Então, ele vai armar um campo, uma armadilha. Você sabe o que é armadilha? Ele vai fazer... Quem é que já fez aqui com criança arapuca? Eu já fiz quando eu era criança. Isso aqui é arapuca, né? A gente bota a arapuquinha, bota uma madeirinha, né? Bota uma linha e fica de longe. Joga alguma coisa para o pássaro comer. Fica de longe, aí você vem. Quando o pássaro entra, você vai e pum, puxa. Aí, aquela arapuca cai, você pega o pássaro e, infelizmente, como criança, eu já matei muito passarinho para comer. Desculpa, pessoal, mas eu vou falar a verdade. E peixe? Como é que você fisga o peixe? Você pega o anzolzinho, né? Pega o anzol. Aí, rapaz, eu tenho uma história fantástica para contar para vocês. Eu acho que quando eu era pequeno, a gente caçava rã. Você sabe de rã, aquele anfíbio? A carne de rã é muito gostosa, viu? Eu tenho água na boca agora. Então, a gente pescava muito rã. Em uma bela, um dia, um belo dia, eu comprei um anzol de rã, o melhor que tinha, aquele de peixe mesmo, o grandão. E fui pescar rã logo do acordo dele. Meu pai e minha mãe nem sabiam que eu tinha saído varado de casa. Fui ali, tinha um brejo ali perto de casa. Aí, joguei lá o anzol lá. Estou lá pisgando, lá pegando o peixe, a rã. Daqui a pouco, a rã bocou. Eu botava o miolo do pão, ou então botava alguma coisa que não tinha para comprar carnezinha. Botava alguma coisa. Quando a rã pisgou, eu puxei. A gente ficava naquela fome de pegar aquela rã fortuna, uma rã macholona. Não sei se vocês já... Desculpa aí, pessoal. Eu vou... Desculpa se você... O telefone tocou aqui na hora da gravação. A pessoa veio insistir, que eu estou gravando, e a pessoa vai insistir. Até tira o foco da meada, daquilo que a gente está falando. Mas vamos continuar. Então, aquele anzol pegou na minha perna, pessoal. Ficou agarrado na minha perna. E eu, para chegar em casa, para tirar aquele anzol. Porque eu fiquei com medo. Fiquei apavorado com aquilo na minha perna presa. Porque eu fui pescar uma rã e aquilo me doeu muito, viu, pessoal? Me doeu muito. Então, a PNN é uma programação neurolinguística. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, pessoal, a raça toda não vai apresentar para você, pulando com um chifrinho na cabeça, apesar que ele já está feito isso. A gente já está fazendo mensagem subminária. Quando vocês fazem assim, está vendo? Eu também, de vez em quando, faço esse gesto aqui. Está vendo esse gesto? Esse gesto aqui é de raça TAM. Esse gesto aqui, essa mão chifrada, é de raça TAM. Então, tudo tem simbologia, pessoal. Tudo no mundo tem simbologia. Tudo tem simbologia. E eu podia enumerar em um montão de outros gestos que a gente fala. Mas vamos falar sobre os sete, os sete mecanismos, os sete passos da PNL, para vocês entenderem, e eu ler essa mensagem para vocês de Daniel, que ela é muito forte. E eu quero traduzir ela para o nosso tempo hoje, hoje. A primeira mensagem é o seguinte. A PNL, ela foi descoberta pelo Richard Born, Richard Born, se eu não me engano. E ela teve sucesso lá nos Estados Unidos. Um grupo de estudantes da universidade começaram a se juntar para estudar a PNL. A Programação Neurolinguística. E essa PNL, ela é adotada do seguinte. Imagem, mais som, mais sensação. Então, eles juntaram essas três coisas. Imagem, a minha imagem, o som e a sensação que você sente quando eu falo, isso se chama PNL. E o que é PNL? Eles pegaram, por exemplo, a pessoa que tem fobia. Pegaram uma pessoa que desenvolveu a fobia, e eles foram entrevistando essa pessoa para saber o que é fobia e medo. Vamos falar, medo do escuro. Como ela passou a ter medo do escuro. Então, ela começou, contou passo a passo para essa área da psicologia, como funcionava a fobia ao contrário. E aí, o que aconteceu? Nesse passo a passo que foi descendo ao contrário, eles descobriram a fórmula do sucesso. Então, eles pegaram todas as pessoas que tinham alguma fórmula do sucesso, e entrevistaram ela, e viram passo a passo para a pessoa fazer o sucesso. Por isso que hoje, nas empresas, nos grandes negócios, você tem um caminho a percorrer. Se você não fizer aquele caminho na faculdade, em onde você vai, você tem um caminho, que é o caminho do sucesso. O caminho do sucesso, ele tem um nome, chama-se PNL. É o caminho do sucesso. Quem não trilha por ali, naturalmente não vai alcançar o sucesso. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e verificaram o seguinte, eles juntaram esse Richard Burst com esse grupo, descobriu isso aí. Mais tarde, mais tarde, deixa eu ver o nome do camarada aqui, mais tarde, John Green, John Green é o nome do cara, John Green, pegou mais informações dessas, e associou mais essas informações, referindo-se a esse efeito, e descobriu o que é uma emoção. O que é emoção? Vocês sabem o que é emoção? Todos vocês sabem me dizer o que é emoção? Vocês já te sentiram emoção, tristeza, amor, alegria, é uma emoção. A emoção, nada mais, é que são sensações diferentes no corpo. Quando você está muito emocionado, você tem vontade de rir, de chorar, de cantar, de pular, de abraçar, de beijar. Então, as emoções, ela é basicamente isso. E o que que leva a pessoa à emoção? Aí, descobriram uma série de outras coisas. juntando o John Green com o Richard Burr e o Milton Erikson, que já veio mais tarde, porque o Milton Erikson veio agregar a hipnose através do som. Então, juntou a imagem, som e sensação, numas três, nos três, e juntou tudo isso, essa junção gerou a PNL, que é empregadíssima em todas as empresas de grande porte e no mundo, que é a PNL. E o que que a PNL tem a ver com Deus, com o Iarro, com o Iaruxua, com o demônio? Tem muito a ver, pessoal. Tem muito a ver. Porque nós vemos hoje nas televisões, principalmente na televisão, e depois eu vou falar sobre os gatilhos mentais. O que que é gatilho mental? Na próxima live eu falo, no próximo vídeo eu falo sobre gatilho mental. Eles descobriram que eles podem produzir a falsa felicidade para as pessoas. Olha, isso é muito sério que eu estou te falando, pessoal. Isso é muito sério. E através desses gatilhos mentais, eles podem passar as mensagens subliminar sem que você perceba. Porque o nosso sério, pessoal, precisão, o nosso sério está ligado a prazer e punição. Bota isso na sua cabeça. Prazer e punição. Você que é dia roxo, você tem medo de ir para o inferno, não é? Então você está ligado a o quê? Punição. Punição. Prazer. Você quer ser salvo, não quer? Então, prazer. Prazer e punição. Nosso cérebro trabalha sempre com prazer e punição. Se você tem prazer, você compra. Se você tem punição, você não compra. Você repele. Você tira do seu campo. O seu cérebro faz o favor de tirar a coisa da tua alça de mira. É muito forte o que eu estou te falando porque, devagarzinho, todos os meios de comunicação, outdoor, cantores, música, né? Gustavo Lima agora teve um, né? Teve um vídeo aí que polinizou na internet. Eu não quero nem me meter nesse negócio de polêmica, não. Mas eu quero que vocês prestem atenção em tudo isso. Porque são mensagens subliminárias. São mensagens subliminárias. Essas mensagens subliminar, elas estão ligadas diretamente ao nosso cérebro. Eles não precisam falar nada. Elas já estão lá. Eu não tenho mensagem nenhuma aqui, ó. Mas se eles fizerem... Eu posso mandar uma mensagem pra você agora. Subliminar. E você entender essa mensagem. Quer ver que eu vou mandar uma mensagem pra você? Mandei uma mensagem pra você. O que é essa mensagem que eu estou mandando pra você? Hum? Se eu só fizer isso aqui pra você, ó. Que mensagem é essa? Tá tudo jóia. Não é isso? E o nosso Criador também dá mensagens, pessoal. Subliminárias. É. O nosso Criador também envia mensagens pra você. E as mensagens, às vezes, você não capta. Você não tá atento às mensagens. Vamos ler a passagem? Que daqui a pouco eu vou explicar sobre essa passagem aqui. Por que eu tô falando sobre idolatria? Muito sobre idolatria, pessoal. Porque tá demais a idolatria nesse mundo. O ocultismo tá demais. Vamos ler lá o livro de Daniel, no capítulo 5, versículo 19. Vou ler uma história agora. Vamos ver esse nosso 14 minutos. Passa rápido, gente. Não dá nem pra gente falar o que a gente quer. 14 e 19. Tá dizendo o seguinte lá, ó. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. 14 e 19. Vamos lá. Não vamos ler o 14 todo? O 5. O capítulo 5 todo? A escrita na parede. Eu vou ler até o Menetequel. Depois a gente explica, tá bom, pessoal? O rei Belsazar deu um grande banquete a mil dos seus nobres e bebeu vinho diante dos mil. Então ele deu um banquete com mil pessoas. Enquanto Belsazar estava bebendo vinho, ele ordenou para trazer os vasos e os ouros de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha retirado do tempo que estava em Jerusalém ou em Arruchurum para que o rei e seus nobres e suas mulheres concubinam e bebessem nele. Estava uma orgia lá. Estava todo mundo bebendo. Então trouxeram os valsos de ouro que foram retirados da casa de Iarro, de os utensílios da Arca da Aliança que foi levado para os céus, que estavam em Jerusalém e beberam neles o rei, seus nobres e suas mulheres concubinam. E eles beberam vinho e exaltaram os deuses de ouro. Exaltaram os deuses de ouro. De prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Ó, eles fizeram uma blasfêmia, né? E naquele momento, os dedos de mão de homem apareceram e escreviam na criatura e na parede do palácio. Está todo mundo na analogia, vá dançando, vá, aquela orgia, sexo e tal. Bebendo nas coisas sagradas, santo é uma mão. Uma mão apareceu na parede e começou a escrever essa mão. Olha que coisa fantástica, pessoal. Então, o semblente do rei mudou e seus pensamentos assustaram. Junto dos seus quadris se relaxaram seus joelhos e bateram um no outro. Então ficou com medo? Não fica com medo não, hein? E o rei gritou com força para os trazerem os encantadores. Então, chamou os encantadores, os caldeus, os astrólogos. Já existia astrólogos. O rei falou dizendo aos sábios da Babilônia. Qualquer... Foi na Babilônia isso, tá, pessoal? Qualquer dizendo aos sábios da Babilônia. Qualquer que lê esse escrito e me tornar conhecida a sua interpretação de ouro ao pescoço, ocultará uma cadeia de ouro ao pescoço. Ah, pessoal. Qualquer que lê esse escrito e me tornar conhecida a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e ocupará o terceiro lugar do governo do meu reino. Então, vieram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito e nem saber ao rei sua interpretação. Então, o rei Belsazá ficou muito assustado e mudou o semblante de seus nobres que estavam perplexos. A rainha ouvia essas palavras do rei e de seus nobres e entrou na sala de banquete e falou dizendo ao rei, Vive em mim para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há um homem no teu reino, no qual está o Espírito do Deus Santo. E nos dias de teus pais, ele nos encontrou a luz, inteligência e sabedoria. E com sabedoria dos deuses, teu pai, o rei Nabucodonosor, Sim, teu pai, o rei, constituiu como chefe de mago dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Chamou ele de bruxo. Daniel, a quem o rei chamou Belsazá, achou um espírito excelente de conhecimento, entendimento e habilidade para interpretar o sonho e explicar o enigma de resolver as dúvidas. Agora chame Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi conduzido ao rei, diante do rei, e falou dizendo para Daniel, És tu aquele, Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o povo hebreu estava cativo na Babilônia, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer que o espírito dos deuses está sobre ti. Ele não entendia quem era Iarro. E quem te encontrou a luz, entendimento e excelente sabedoria. E agora foram introduzidos à minha presença os sábios astrólogos para que lerem o escrito e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. E eu tenho ouvido dizer que tu és capaz de dar a interpretação e resolver dúvida. Se pois é capaz de ler esse escrito e me fazer saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás caldeia de ouro no pescoço e ocupará o terceiro lugar no meu reino. Então Daniel respondeu diante do reino, Tu, presente, fique contigo. Ele não queria o presente e as tuas dadas vão dar para outros. Porém escrito lerei, ó rei. E lhe parei saber a interpretação. Ó rei, Deus Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza ele deu todos os povos, nações e línguas que tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar e matava. A quem queria deixar com vida, deixava. A quem queria engrandecer, ele engrandecia. Mas quando o seu coração tornou-se arrogante e seu espírito endureceu, a soberba, ele foi derrotado do trono real e toda a sua glória foi removida. E dentro dos filhos do povo, ele foi expulso com o coração feito semelhante ao de animal e viveu como os jumentos montanhenses, como ervas e boi, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, o Yarro, o Poderoso, é que tem o domínio sobre todos os reinos do homem, na qual constituía quem quer sobre ele. Então, Beltasá, és filhos, e não humilhaste o teu coração, ainda soubeste de tudo isso? Enquanto o seu céu te levantaste, foram trazidos diante de ti vasos da sua casa? E tu, nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, nele bebeste o vinho, deixe louvores aos deuses de prata, ouro e bronze, e de ferro, diante desses ídolos, de madeira e de pedra, que não vêem, não ouvem, e nem sabem, mas glorificam. Glorificaste e humilhaste a Deus, em cujas mãos está sua vida e teus caminhos? Então, foi por ele enviada a palavra da mão que escreveu o que está escrito, pois está escrito o que se escreveu, Mené, Mené, Tequel, Parsim. O que quis dizer isso? Que o rei ia morrer, que aquele rei Beltasá ia morrer, e que o rei Dário iria se levantar no lugar dele, e que ele iria sucumbir. Ele não acreditou, e aconteceu naquela mesma noite, e o rei Beltasá morreu, porque aquela mão escreveu o que aquele rei soberbo não quis dar ouvido à palavra do Criador, a adorar imagem, a adorar ídolos, a adorar ídolos de pedra, de pata, a adorar santos que não eram o Criador. O que está acontecendo com essa humanidade? O que está acontecendo com os cantores? O que está acontecendo aí com as marcas? O que está acontecendo aí com aqueles que comandam o mundo? Você acha que eles estão adorando o Ayahu? Você acha que eles estão adorando o Ayahu? Eles estão adorando outros deuses, pessoal. Você, meu amigo, que se encerra num purão de uma igreja, você que está dentro de um templo religioso, você que adora a imagem, você é um adorador de imagem, preste atenção nisso, pessoal. Ainda há tempo, você é vivo, você tem condição. Você não percebe, pessoal, eu quero que vocês comecem a perceber através das músicas que você canta, através da televisão, das novelas, através dos outdoor, através do shopping, tudo tem uma adoração à raça Tã. E a mão do Criador, ó, a mão vai pesar. A mão de arro, não é de Deus não, tá, pessoal? Porque Deus é vários tipos. O Deus dos Deuses, o Senhor dos Senhores. Perdão, irá pesar sobre tanto eu sei. Por isso que eu falei sobre PNL. Agora, a coisa está velada. A sociedade evoluiu, entre aspas. Então, eles querem implantar a mensagem da adoração às imagens através de mensagem oculta. Do dedinho para cima, do dedinho, do dedinho. Hum? Através do gesto, aperto de mão. Você conhece os apertos de mão? dos toques. É muito forte o que eu estou te falando. Meu amigo, minha amiga, talvez você é dia roxo e está praticando isso sem que você saiba. Começa a prestar atenção nos símbolos. Começa a prestar atenção nos símbolos. Eles estão dizendo, eles estão clamando através da sua mente, através de uma mensagem da PNL, que você está adorando, está idolatrando, adorando para os Deuses. É muito forte o que eu estou te falando, tá bom, pessoal? Esse é o canal DRM. Eu queria falar mais 22 minutos. No próximo vídeo, eu vou comentar com vocês, com todos vocês, sobre gatilhos mentais. Os gatilhos que atuam na nossa mente. Pessoal, é imperdível. Eu, se eu fosse, você já ficava na expectativa. Pô, Lêncio, cada dia você traz uma história aí fantástica. Sugiro a vocês que vocês pesquisem sobre PNL e aí vocês vão entender o que eu quero dizer para todos vocês. Pessoal, uma ótima sexta-feira, tá bom? Não é sexto não. Vamos falar sexto diferente que eu sempre falo isso aí. Papai Yahu, te conduza na palma da mão dele, que ele possa te abraçar, que nem eu te abraço aqui, que você possa decidir, pessoal, em buscá-lo enquanto é tempo. Yahu, ilumine a sua vida e que a Ruxo, seu filho amado, possa te conduzir nesse mundo. Canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. e que a Ruxo